Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal Colheita de Sucesso. Aqui é o professor Caio. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a irrigação, beleza? Fica aí até o final, tem novidade para vocês aí, beleza? Olha só pessoal, aqui essa área aqui, esse pedacinho está bem irrigado, certo? Melancia com 50 e 6 dias de plantada, melancia da variedade Rola Premium, certo? Olha o tamanho dessas melancias, pessoal, certo? A importância de ter uma irrigação equilibrada, certo? É uma coisa que eu quero mostrar para vocês, olha só pessoal, ficou esse pedaço aqui, só para vocês verem, certo? A diferença do tamanho dos frutos, certo? Olha o tamanho desses frutos aqui, certo? Olha esse outro aqui, esse outro aqui também, certo? Olha esses outros aqui, olha. Eu vou levar, gente, só ficou aqui esse tampo aqui no meio aqui, daqui até aqui assim, beleza? Para vocês verem a importância da irrigação correta. Olha só para esse fruto, pessoal. Fruto deformado, está vendo? Tem um frutinho ali até aqui, mais ou menos. E daqui para lá, gente, vamos ver como é que está. Olha só. Diferença aqui dos frutos já, olha. Todos os frutos mais graúdos, está vendo? Isso que eu queria abordar para vocês, pessoal. Inrigação é uma das coisas bem importantes para a cultura da melancia, beleza? Trabalha a irrigação, gente, de forma correta, para que não venha ter perda em quantidade de fruto, certo? Porque uma coisa ela pode produzir muito fruto, certo? Com a irrigação baixa, mas uma coisa eu garanto, o tamano vai diminuir, porque ela precisa de água, de adubação, tudo correto para que ela venha ter resultado, certo? Olha só. Essas melancias, está tudo um padrão pequeno. E uma coisa eu digo para vocês, pessoal. Vocês hoje querem ter alta renda, certo? Com a cultura da melancia. Querem sobreviver, na verdade, da cultura da melancia. Pois uma coisa que eu indico, gente, é vocês sempre equilibrar a irrigação, certo? Aprender como é que irriga de forma correta, como é que aduba de forma correta, como é que prepara o sódio de forma correta, para vocês não virem perder o seu investimento. Porque sabendo que melancia tem um investimento bem altíssimo, certo? E uma coisa eu passo para vocês. Vamos trabalhar de forma correta para ter lucro e ter produção para mandar para fora, certo? Para também, pessoal, estar vendendo até próximo da sua cidade, certo? Vendendo na sua cidade mesmo, certo? Até aí no povoado, na fazenda onde você mora, tá bom? Vamos equilibrar a irrigação, equilibrar tudo. Uma das coisas, pessoal, que eu sempre indico é o curso de produção da melancia premium, certo? Principalmente para quem está iniciando, tem dúvida com a cultura da melancia, certo? Lá você vai aprender de tudo, pessoal, sobre a cultura da melancia. Então, você está iniciando para não ter, gente, nenhum erro em termos de produção, certo? Porque hoje, entrar com conhecimento é bom, certo? É uma das coisas boas, certo? Porque assim você vai conseguir ter produção. Agora, você entrar, gente, sem um conhecimento, deixar para controlar a doença quando está em cima, praga, aí fica dificultoso para você estar controlando e a sua produção não vai ser, pessoal, aquela que você tanto espera, beleza? Sabemos, gente, que uma melancia dessa, né? Uma melancia dessa aqui, que é bem irrigada, tem mais valor do que uma melancia daquela que está menos, certo? Porque é um padrão pequeno, uma melancia que está mais branquecente, certo? Às vezes a doçura não está tão boa assim também, e já essa daqui é diferente, certo, pessoal? Uma melancia mais padronizada, mais bonita, mais escura, certo? E assim ela é mais comercializada. Vídeo curto aí só para passar para vocês mesmo. Fica todos aí com a santa paz e Deus.